Tchica-tchica-tchica-tchica-tchica Enorme Não precisamos todos Pessoal, antes de mais Estou contente com o que tenho Antes de mais As boas notícias Estamos em plena Black Friday E por essa razão quero aqui anunciar Que esta edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão É completamente grátis Quem é esneroso É o país incrível Obrigado, acho que eu sei que sim Da China chega a história de Wu Giamping Estamos a inventar nomes É o nome dele Tu tens de capacitar que há muitos Giampings na China É como os Silvas cá É das coisas que ele não quer admitir Há uma rubrica na China Em que falam muitas histórias de Portugal com Silvas E há um Vasco chinês A dizer Estás a inventar Ping Um jovem queria comprar uma casa Wu Giamping Era um jovem Queria comprar uma casa 25 anos Acontece que ele vê Os seus pedidos de empréstimo bancário Todos negados E não é porque não tenha dinheiro Ou porque não tenha emprego Ele podia de facto pagar um empréstimo Mas não lhe o dão E porquê? Porque precisam Da impressão digital do jovem E o jovem não tem braços Agora Calma A situação não é dramática Ele vive perfeitamente confortável Com essa realidade Conquilida desde os 5 anos Apanhou um choque elétrico E pronto Aconteceu-lhe esse infortunio Desde então É um mestre a escrever E a assinar documentos usando a boca Mas aparentemente A lei da China Não prevê uma alternativa Para as pessoas Que não podem fornecer impressões digitais E ninguém sequer esboça Uma maneira de resolver O problema do rapaz Ele tem tudo para obter Empréstimo para uma casa Eles lá não esboçam? Não esboçam Não esboçam Certas impressões digitais Tu esboças, Ricardo? Não, mas ele... Eu passo a vida a esboçar Sim, mas ele tem que esboçar Aí qual é a coisa? Tem que esboçar? Claro Quando confrontado pela imprensa Com esta situação O porta-voz de um dos bancos E flocos de neve É isso É isso Bom Fica aqui lançada Eu se calhar vou fazer uma petição online Resulta-te sempre tão bem Bom Há muitos, muitos anos Um grupo de profissionais Da escrita de humor Entre os quais Ricardo Araújo Pereira E Nuno Marco Levavam a cabo Uma espécie de roleta russa Nos elevadores Do centro comercial a Moreiras Exato A ideia é gritar à vez as palavras Até ao momento em que o elevador para E as portas se abrem O que faria com que Um dos participantes do jogo Pudesse ser apanhado em flagrante Por estranhos A barrar E foi a génese De uma das expressões mais lendárias Da mitologia desta rubrica E eu faço isto enquadramento Porque sim É de Enorme Vamos falar hoje Bom O nosso caríssimo ouvinte Paulo Alves Deixa-me só Vocês faziam isto no elevador das Amorais Sim E incentivamos todos os jovens A que façam o mesmo Portanto era a ver Porque é uma bonita tradição Que se está a perder É uma roleta russa Sim E o objetivo é Quando a porta abre Explica lá O que é o elevador Não é o elevador E como é que é Está fechada E nós estamos Enorme 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 Estão nulo Pois Só que eu tenho a certeza Que as pessoas que estão À espera do elevador Estão a ouvir uma grita Quanto mais não sejam a ouvir E nunca se sentem Uma coisa qualquer Alguém vem a gritar Dentro deste elevador E o que é E depois Vem ficando cada vez Ah é sobre seios Espera Deixa-me ver Quem são estas pessoas Espetaculares que estão no elevador Ah são duas pessoas São só dois enviados Deixa-me só Recordar as pessoas Que Ricardo Aos Pereira É um dos 100 grandes Portugueses da história É bom lembrar É bom lembrar isso Para onde vais Portugal Para onde vais Mas eu penso que chegou a haver Roletas de Enormes Fiquei duas posições Acima de Jorge Sampaio Acima Acima de Jorge Sampaio É bom recordar Fiquei 74 abaixo de Salazar Que tinha medo De andar no elevador Mas É bom recordar Que por vezes Eu penso que chegou a ser feita Roleta de Enormes 6 Para ir com 4 pessoas Exatamente Exatamente É um jogo giro para grupos É isso É isso É muito giro para grupos Bom E brevemente Há uma versão mais hora Certeza Bom Eu faço Não é preciso uma app Faço este enquadramento Porque é de Enormes 6 Que vamos falar Então O Paulo Alves Nosso ouvinte Enviou o link De um vídeo Com uma experiência fascinante Que uma empresa de lingerie Decidiu fazer com os seus funcionários Eu adorei isto Os seus funcionários homens Eles instauraram naquela empresa O Dia Internacional da Copa E Luísa Fala-nos de copas Há espadas Qual é que é mais pequena Palos Luísa Tu falas todas as séries Por amor de Deus Não Não Qual é a mais pequena Copa de Sutiã A A E a E é maior Ou ainda há F Não faço ideia Depende do teu cirurgião Não eu acho Não Há senhoras naturais Eu acho que há F Sim Até há Gui Acho que até há Gui Uma coisa é o tamanho Outra coisa é a copa A copa é apenas o tamanho Do seio em si O tamanho do teu Sutiã Por exemplo Do teu E do meu Claro Será um 34 36 38 Tem a ver com O teu perímetro Do peito O peito O terceiro anel Se tu puseres o Sutiã Na cintura É capaz de ser um cadastro Claro Luísa Há muitos e variados seios Não há Há o quê? Há muitos e variados seios Ah Pelo menos Cada mulher tem dois Logo Cada mulher tem logo dois Logo dois Ao contrário do que às vezes As pessoas poderiam pensar Sim Sim Bem de origem Há tantos formatos Mas a copa é Consideras que é um É grande É muito grande Copa é é grande Copa é acolhe de facto E o desafio Que é proposto pela empresa Aos funcionários homens Dos seus escritórios É este Durante um dia inteiro De expediente Eles têm todos De usar seios postiços Mas realistas Ao nível do volume E do peso Estes homens Usam uma espécie De uns suspensórios Aos quais estão a pensas Duas bolas Com um quilo e meio Cada Ah Carregar Três quilos ao peito Três quilos ao peito É incrível Aquela ideia De que as mulheres São um sexo fraco É de facto Uma estipidez Porque elas carregam Quantos quilos carregas Tu Luísa Estou a perguntar mais Dois Não, não, não Mas nunca Pesei apenas Os meus seios Não sei Ok Mas não será Quilo e meio Não Pronto A ideia desta iniciativa É Nas palavras da empresa Fazer com que Os homens Compreendam A luta diária Que é ter Glândulas mamárias Proeminentes O que faz com que Para além de ajudar Os homens a compreender melhor O que é ser mulher É suposto também fazer Com que os designers Masculinos de sutiãs Da empresa Tenham uma ideia Mais clara Do que é preciso fazer Para melhorar A qualidade dos sutiãs Há um vídeo Então sobre este dia Naquela empresa E é fascinante E é também ligeiramente Deprimente Sobretudo as partes Em que vemos homens Com um ar esgotado E com dores Nas costas E no pescoço Porque já não Aguentam mais Carregar os seios Sim, há mulheres Que têm problemas Ficam com problemas De costas Por causa do tamanho Dos seus seios Certos seios São pinguins Há certos pinguins Outros que são atrevidos E eu não tenho nada Contra nenhum deles Mas é difícil uma copa Ainda ser atrevida É difícil Tu és muito versátil Ao nível da apreciação Sim, sim, sim Há muitos Mãária Sim, claro Bom, mas de facto Há homens que ficam muito Cheios de dores no pescoço E com ar de grande sofrimento Bem se vê que não têm Man boobs É por isso que eu compreendo As mulheres estão bem Sim, mas Ainda não és uma copa Ainda não, ainda não Mas para lá caminho Bom, se continuar a comer pão Bom, agora É sempre fascinante Ler os comentários De pessoas no YouTube A este vídeo Aliás, é sempre fascinante Ler comentários de pessoas De qualquer coisa no YouTube Sim, sim, sempre Porque de facto Está ali o tempo da sabedoria Peço desculpa Se vou ferir as suscetibilidades De alguém Mas eu diria que Uns 75% das pessoas Que comentam no YouTube E em sites de jornais São umas bestas Mas Só sobre isto Só sobre isto A suscetibilidade De 75% das pessoas Os outros 25% Isto tem a ver Com a vulnerabilidade Podemos levar um chuto neles O que é terrível Porque de resto Ao nível do que isto nos pesa Sim Eu acho que isto carrega-se bem Carrega-se bem Carrega-se bem Eu acho que isto Esquece-me que é o latão Hã? Eu acho que isto Esquece-me que é o latão Também eu, também eu Também eu O latão Nunca me lembro De chegar a casa E dizer É pá, tenho que posar Este saquinho Porque não consigo mais Não, não Nada Parece que é a grande frase Da manhã Tenho que posar Este saquinho É como um saquinho Fora do contexto É inofensivo Fora do contexto A frase é inofensiva É um saquinho de berlinhos Com dois abafadores Comercial Comercial